Olá, eu sou o Cristian Ferreira, professor de Ciências e Biologia, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a asma. A asma é uma das doenças respiratórias crônicas mais comuns, juntamente com a rinite alérgica e a doença pulmonar obstrutiva crônica. Segundo o DataSus, que é o Banco de Dados do Sistema Único de Saúde, ligado ao Ministério da Saúde, ocorreram no Brasil, em média, 350 mil internações anualmente. Na asma, ocorre o estreitamento dos bronquios, que dificulta a passagem do ar, provocando contrações ou bronquospasmos. As crises comprometem a respiração, tornando-a difícil. Na asma, o processo de expiração é mais difícil do que o processo de inspiração, pois o ar viciado, que é aquele ar reutilizado, ele permanece nos pulmões, provocando uma sensação de sufoco. E quando os bronquios e bronquíolos inflamam, produzem mais muco, o que aumenta o problema respiratório. A asma acomete pessoas de qualquer idade, com um número maior de casos diagnosticados na infância. A asma tem sintomas bem característicos, mas alguns deles podem ser confundidos com os de outras doenças, como a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Os principais sintomas são tosse seca, cheado no peito, dificuldade para respirar, respiração rápida e curta, desconforto torácico e ansiedade. A asma pode desencadear uma série de processos que podem resultar em complicações com vários níveis de complexidade, sendo que algumas podem ser graves. As principais complicações da asma são capacidade reduzida de se exercitar ou fazer outras atividades, insônia, alterações permanentes no funcionamento dos pulmões, tosse persistente, dificuldade para respirar a tal ponto que precise de ajuda, por exemplo, utilização de uma ventilação mecânica, hospitalização e internação por ataques severos de asma, efeitos colaterais de medicações usadas para controlar a asma e morte. Em relação à classificação da gravidade da asma, são diferentes graus de gravidade que podem evoluir ou regredir. O grau mais brando, que é chamado de intermitente, tem sintomas leves e com pálsula. Manifesta-se em até dois dias por semana e até duas noites por mês. No persistente leve, os sintomas se manifestam mais de duas vezes por semana, com três a quatro despertários noturnos no mês, com utilização de broncodilatadores de menos de duas vezes por semana. No persistente moderado, os sintomas são diários, com mais de uma vez por semana de despertários noturnos, com a utilização de broncodilatador diariamente, podendo evoluir até o persistente grave, onde ocorrem sintomas ao longo do dia, frequentemente durante a noite e várias vezes por semana, sendo necessário o uso diário de broncodilatador. A causa exata da asma ainda não é conhecida, mas acredita-se que ela é causada por um conjunto de fatores que podem ser genéticos, quando a pessoa tem história familiar de alergias respiratórias, como asma ou rinite, ou ambientais. E os fatores que, quando o asmático é exposto, e que podem piorar muito a asma ou fazer aparecer os sintomas, são chamados de gatilhos. Alguns gatilhos apenas pioram os sintomas, outros pioram também a inflamação dos broncos. Os principais gatilhos da asma são ácaros, que são organismos microscópicos, que se alimentam de descamação da pele humana, de pelos de animais e também de mofo. Os ácaros habitam locais onde há cúmulo de poeira, como colchões, travesseiros, carpetes, bichos de pelúcia, estantes, papéis e até animais de pelo. Os ácaros e seus excrementos pioram a asma por aumentar a inflamação dos broncos. Fungos, que são micro-organismos que crescem a uma temperatura acima de 37 graus e a umidade acima de 50%. Então, casas escuras, úmidas e mal ventiladas são ideais para o crescimento dos fungos. E dentro das casas, os fungos podem crescer no sistema de ar-condicionado, paredes de banheiros, fendas de superfícies. Misturam-se com a poeira dos carpetes, colchas, livros e refrigeradores. Também pioram a asma por aumentar a inflamação dos broncos. Pólios são gatilhos comuns que predominam fora da casa, sendo carregados pelo vento. Animais de estimação. Os pelos de animais podem piorar a asma, mas o grau e a frequência de exposição é que determinarão os sintomas. Além dos pelos, a descamação da pele do animal, a saliva, a urina e outros tipos de discreções podem também ser gatilhos para a asma. E essas podem ficar no ambiente por até 6 meses após a retirada do animal. Alguns animais são capazes de provocar alergias mais do que outros, tais como gatos e cavalos. Fezes de baratas. A exposição a essas fezes podem provocar sintomas de asma que pioram por aumento da inflamação dos broncos. Outro gatilho são infecções virais. Algumas infecções virais são capazes de causar sintomas de asma ou de piorá-la. E entre eles está o vírus da gripe e o do resfriado comum, sendo que alguns asmáticos são mais sensíveis do que outros. Fumaça de cigarro. A fumaça de cigarro é prejudicial aos asmáticos, mesmo se o doente não fumar. Asmáticos filhos de pais fumantes estão sujeitos à piora dos sintomas e da própria gravidade da asma. Exposição ao ar frio. Ar muito frio e seco pode desencadear sintomas de asma por irritar os brônquios. Contudo, esse ar tem que ser muito frio, como o que ocorre nos invernos. E poluição ambiental? A exposição à poluição do ambiente em geral e poluição do ambiente de trabalho também pode piorar a asma. Agora vamos ver como ocorre o mecanismo da asma. Na asma, os brônquios ficam hipersensíveis. Qualquer fator alérgico gera uma resposta broncoconstritora. Os alérgenos inspirados chegam ao epitério pulmonar, são fagocitados pelas células dendríticas. As células dendríticas irão apresentar fragmentos do alérgeno aos linfócitos TCD4 virgens que pode se diferenciar em linfócitos TH1 ou TH2. Em um indivíduo saudável, a via predominante é a da ativação de linfócitos TH1. Esse linfócito virgem vai liberar a interleucina 12 e se diferenciar na linhagem TH1 que vai liberar o interferon o qual vai inibir a diferenciação do linfócito virgem em célula TH2. E esse interferon mais a interleucina 2 e o fator de necrose do moral alfa vão ativar os macrófagos que vão migrar até essa região e fagocitar os alérgenos. Isso tudo ocorre a nível fisiológico. Além disso, também temos as imunoglobulinas, no caso a IgG, atuando a nível fisiológico para neutralizar os alérgenos, promovendo então a homeostasia do sistema respiratório. Já em um indivíduo com asma, o linfócito virgem vai liberar a interleucina 4 e se diferenciar na linhagem TH2 e ela inibe a via TH1 pela liberação de interleucina 10. A liberação de interleucina 4, 5, 6, 9, 10 e 13 vão ativar os eusinófilos, mastócitos e plasmócitos. Os eusinófilos vão liberar fatores pró-inflamatórios como leucotrienos, citocinas e a MBP, que é a proteína básica principal, e a ECP, que é a proteína cationica eusinofílica, que induzem a disfunção e a lesão tessidual. Os mastócitos ativados irão liberar estamina, leucotrienos e citocinas, além disso, também tem um aumento na expressão de moléculas de adesão, como a ICAN-1 e a selectina E, por exemplo, que ajudam na migração das células da corrente sanguínea para os tecidos. E os plasmócitos, quando ativados, liberam o IgE, e parte dessa IgE se ligará aos receptores presentes na membrana dos mastócitos, potencializando o quadro inflamatório. Independentemente, a interdeucina 13 vai atuar na proliferação, diferenciação e na função secretora das células caliciformes presentes no hematélio bronco. E esses eventos vão culminar no aumento de múculo liberado pelas células caliciformes, fibrose devido à reparação do tecido lesionado pela inflamação eusinofílica, hipertrofia das células musculares, que é o aumento da massa muscular das vias aéreas, edema e hipersensibilidade e hiperreatividade. Então, ocorre um remodelamento das vias aéreas que, se continuar a evoluir, o indivíduo pode vir a óbito. O diagnóstico da asma tem como base a história clínica para determinar a presença de sintomas e as suas características relacionadas com exposição a fatores de agressão, exame específico para determinar sinais de obstrução brônquica, por exemplo, a radiografia do tórax e a tomografia axial computadorizada, avaliação funcional respiratória para comprovação da obstrução brônquica, da presença de hiperreatividade brônquica e de limitação variável do fluxo aéreo, que é feita pela espirometria, ou também chamado de prova de função pulmonar, que avalia a respiração a partir do volume de ar e da velocidade com que o ar é expirado. E, por último, a avaliação diferencial para exclusão de situações que podem confundir-se com a asma, como, por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica. No hemograma, é possível avaliar se há um aumento no número de eusinófilos ou de neutrófilos. Na asma, a inflamação é causada pelos eusinófilos, que é conhecida como inflamação eusinofílica. Já na doença pulmonar obstrutiva crônica, a inflamação é causada pelos neutrófilos, que é chamada de inflamação neutrofílica. O tratamento da asma tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do indivíduo por meio do controle dos sintomas e pela melhora da função pulmonar. O tratamento não medicamentoso é por meio de medidas para redução da exposição aos fatores desencadeantes e pela adoção de plano de autocuidado baseado na identificação precoce dos sintomas. Já o tratamento medicamentoso é realizado pelo uso de corticosteroides inalatórios, que são anti-inflamatórios, e pelo uso de broncodilatador, que é popularmente conhecido como bombinha. Como a asma acomete pessoas no mundo todo, a Organização Mundial da Saúde criou um programa chamado Iniciativa Global da Asma, cujos objetivos são promover a colaboração internacional em pesquisas, relatórios e estudos sobre a asma e encorajar a disseminação e a adoção desses relatórios como fontes para intervenções efetivas de prevenção e controle da doença. Alguns resultados desse programa mostram que em regiões onde o tratamento dos asmáticos foi adequadamente seguido, houve redução das hospitalizações por asma e dos atendimentos em serviços de emergência. E o Dia Mundial de Combate à Asma é comemorado sempre na primeira terça-feira do mês de maio, e aí é celebrado desde 1998. É uma data importante para a disseminação de informações sobre a asma que apesar de não ter cura, ela pode ser controlada permitindo uma vida saudável. Então, vamos exercitar? A questão é a seguinte. Todas as alternativas abaixo são verdadeiras em relação à asma, exceto letra A. A fumaça do cigarro e a poluição ambiental aumentam a gravidade da asma. B. Os mais tócitos têm um papel fundamental na asma através da liberação de vários broncoconstritores, incluindo estamina, leucotrienas e citocinas. C. Em indivíduos asmáticos, há um aumento no número de células TCD4 positivas nas vias aéreas e estas são predominantemente linfócitos TH2. E D. A inflamação que ocorre na asma é causada pelos neutrófilos. Vamos resolver? A fumaça do cigarro e a poluição ambiental são gatilhos da asma. Então, elas aumentam a gravidade. Os mais tócitos liberam estamina, leucotrienas e citocinas, que são broncoconstritores. Em indivíduos asmáticos, há um aumento no número de linfócitos TCD4 do tipo TH2. E a inflamação que ocorre na asma é causada pelos eusinófilos e não pelos neutrófilos. A inflamação causada pelos neutrófilos ocorre na doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, é a linha correta. Obrigado por assistir a aula até o final. E se gostou, siga, curta, comente e compartilhe esse vídeo. E se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se para receber notificações de novos vídeos. Se você quiser, baixe os slides dessa aula no PDF através do link que está na descrição deste vídeo. Tchau, tchau! E até a próxima aula!